O que é isso? Parece que eu perdi essa animação aí. Estou melhorando todo o tempo. É bizarra as animações. A vitória incontestável você apanha. Um povo estranho oriundo de uma terra distante abriu um treposto comercial perto de um de seus povoados. Contra os cativantes e produtos exóticos, os estrangeiros brindam a população local. Como proceder? Banir... Aumentar o crescimento, tirar influência, meio de satisfação. Eu gostaria desse ouro aqui, mas como eu estou com problema de ordem pública já, eu prefiro perder influência. Banquete do povo. Regogizem-se todos. Serão realizados banquetes por todo o reino e celebração da nossa grandeza. Beleza. Agora a gente coloca aqui, alimento por turno. A guerra faz o homem. A guerra faz o homem. Alimento alcance em 10%. Tira velocidade de ataque? Não, bosta. Aumento do dano perfurante. Aumento do dano perfurante. Eu vou colocar esse aqui, porque no outro eu coloquei para editar o tempo de recarga. Aumento do dano perfurante. Aumento do dano perfurante. Por que eu não consigo andar? Estou meio a despistar, né? Eu acho. Aeneas da Dardania. Aeneas, coloco para você... Desafio Divino, seria uma boa. Aumento do dano perfurante. Aumento do dano perfurante. Não vai fazer nada com o exército. Não vai fazer nada com o exército. Só que aqui... Presença militar de 11. Da onde você tirou 11 pessoas? Vai fazer uma das caixinhas velho. Caralho cara. Da onde cara? Vamos botar mais para ajudar na batalha. Não to nem aí. Aumento do dano. Aumento do dano é coloco 4. As minhas habilidades não se estendem para isso. Glória em que nos abençoe. Son de Baphrodite. Nós vamos acelerar a vitória. O fundador de Dynasties. A buscava frustrada. Ataque esse maluco ai. Agora se atacar deve pegar a voz da guarnição. Então Enéas. Ataque aqui. Ataque aqui. Só pisa em cima deles ai. Bom augurius. Escudo de Eteocles. Mais dois de motivação. Mais três de defesa corpo a corpo do herói. Audaz. O coração orgulhoso não sente pavor nem recorre a fuga. Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas. Atendeu a chamada. Corações empáticos transformam amizade em fraternidade. Unindo pessoas em torno de causas mútuas e empreitadas conjuntas. Reforçou suas próprias tropas diversas vezes. Mais. Agora é a hora importante de pegar o que faltou aqui. Ainda é a defesa corpo a corpo. O dano de pro herói. O dano é pro herói. O dano é pro herói. Ainda mais ainda. Não se torna o dano Não se torna o dano Acho que uma facção já era Perdi dois ralé ainda Nós já aumentamos nosso território Pouco jamais ouviram relatos dos feitos desse indivíduo Para o bem ou para o mal? Venceu muitas batalhas Aí, facção destruída Opa! Gigantes Como não? É, eu também quero ver com 100 como é que vai ser É o que está faltando para deixar o jogo 9 de 10 Vira 10 de 10 se tiver Se tiver Magia dos deuses Carruagem Não quero Aumento as defesas aliadas E tiro ataque corpo a corpo Ah não, acho que afeta os dois essa boss gain É uma trégua Então a penalidade é um buff Alcanço de movimento Não, vamos pegar esse aqui, o grito Faz o urro Agência militar Agência militar aqui está 3 A parte boa é pegar esse canto do mapa Que depois é só avançar para os outros lados Sem precisar se preocupar Igual aconteceu na campanha do Menelau Ataque ruim Ataque ruim Essa seria bem bosta mano A arpia é tipo muito melhor Tipo, o que que dá esse negócio aqui? Força o alvo atacar o provocador Hummm É tipo, você joga uma pedra Eles vão virar uma você E você pode funkear eles livremente basicamente né Mas ainda assim é bem bosta Não é tão bom não O que seria interessante pegar essa aqui das infantarias E... E... Esse daqui Não, não é aqui não É fazer a merda É aqui que vai pegar level 4 e... Só vai voltar a construir um negócio de recrutamento Então a gente melhora aqui o porto Então a gente melhora aqui o porto Então a gente melhora aqui o porto Aeneas de Dardania Quanto tem aqui? Trinta e sete? Vou tentar pegar essa facção do... Não sei o nome dela Enfim, essa facção aqui de cima Essa facção mesmo Que tá vindo aí Esse deve ser o único exército Criaturas lendárias E cumprir sem querer Suas forças ficarão muito mais poderosas Se você recrutar em unidades míticas Essas unidades potentes e raras só podem ser recrutadas Em povoados específicos ou após obter a graça de certas divindades É o Sátiron no caso é... A humanidade da Afrodite Possei do ataque Um terremoto violento E atingir o Troia É o evento que o Posseidão destrói a Muralha Acelera os processos de construção Faz aí então Não, não, não Se quiser a gente tá melhorando Vai demorar muito se eu não fizer nada Faz uma guarnição aqui Veio para cá Tag aqui Militarista. Essa pessoa acredita que a ação militar é a melhor solução para a maioria dos problemas deste mundo. Exército interceptor venceu a batalha, aumentou a moral do exército. Honrada. Essa pessoa segue um rigoroso código de conduta e nada pode desviá-la de tal caminho. Exército interceptor venceu a batalha, aumentou a reposição. Entendeu a chamada já ali. Perdi um deles né. Vou pôr esse aqui para melhorar nosso projétil. Pode tirar esse aqui dos gigantes agora que não vai até level 5. Alimento deixa. O legal é que esse povoado aqui tem uma piscininha né. Ele não é um porto não. Mas ele tem uma piscininha aqui. Por que eu vi tanto na divisão daqui mesmo? Mas a facção aqui dá bem fraca do Javali no momento. Pode ser um alvo muito bom de atacar depois. Tanto que eles não tem aliado. Atacaremos com certeza. Atacaremos com certeza. K Ok Letárgica. Essa pessoa poderia ter uma vida mais produtiva, mas prefere evitar a fadiga. Passou muito tempo sem realizar uma ação de agente. O que está fazendo? Está incorporando exército? Archeon. Olha o Archeon do Arremory. A raiz da Bardana, conhecida como Archeon, é usada para deixar feridas abertas e tratar pequenas doenças de pele, ou então reposição do exército. Pode colocar agora... Esse grito aqui da moral, pode ajudar. Tira o negócio dos gigantes... Arnição no alimento... Poderia chegar mais perto e fazer circo, mas é muito arriscado. Esse aqui está montando exército, mas com certeza tem algum outro escondido ali, mas só esse está enferrando. Enquanto que conclui de imediato todas as construções iniciadas no povoado escolhido. Pouco OP, hein? Ué, está level 4, não dá? Ah, falta pedra aqui, 270. Espadachinhos estemidos, defensores de Ardanius. Pegar umas belezinhas aqui, ia ser ótimo, hein? É, ele é até imprimitado, tá ligado. A gente pode usar agente dos scavenes lá que faz uma ação e morre. Uma bosta. Bom, pelo menos com a Afrodite esse negócio eu posso encrutar a hora que eu quiser. Aeneas de Dardanian. Aeneas de Dardanian. Será que alguém me vende pedra por 270, mano? É o que falta. Heitor. Você não vai ter pedra o suficiente. Quanto que eu preciso mesmo? 279, né? Exatamente. Ah, você tem bastante pedra, cara. Preciso de 280, velho. Oxi, é isso mesmo? Beleza. Obrigado. Esse aqui pode melhorar também. Aí eu vou montar uma infantaria mais decente aí. Assim que eu conseguir voltar pra lá, né? Aqui tá difícil. Eu precisava muito de uma cidade que tenha bronze, assim que por exemplo tem. Que bronze vai fazer falta se eu pegar aquelas infantarias lá. Dá pra pegar uma infantaria daquela que custa 15. Enfim, passamos o turno. A morte de uma distância. Pacto na agressão... Você tá em guerra com a mesma facção que eu? Não. Nossa, tem cidade pra caramba aqui pra cima ainda, velho. Tô com medo dessa facção aqui, velho. Nem com certeza tem algum exército escondido. A visão do mar não é tão grande, infelizmente. Seca. Segundo os agricultores, a inusitada falta de chuvas ao longo da estação ameaça o trabalho dos camponeses e a prosperidade da colheita. Você tem de agir para garantir o sustento da população. Talvez os demais reinos possam oferecer ajuda. Pedir ajuda... Recorrer à pesca. 3.000 alimento por turno? 3.000 alimento por turno? Que que é a satisfação que eu vou perder perto disso? Mudo quanto tempo. Ah não, esse negócio aqui que foda. Menos um limite de recrutamento de agentes sátiros. É complicado. Vai sumir o evento do peixe. Para uma batalha! Para uma batalha! Em TROY. Considera-lo. Eu vou fazer minha decisão. Aqui tem pedra também, faz aí. Qual que é a cidade desse maluco aqui? Ah, tá. A população não está muito feliz ali não. Melhor esse do ouro aqui. Melhor esse aqui, vai dar satisfação. É momentânea. A gente perderia a satisfação. Mas reduz a manutenção das carruagens. Isso aqui reduz o custo de construção principal. Eu devia ter feito isso aqui antes. Todos tiram satisfação quando se fala com os mortos. Que é um ritual macabro. Ah, aqui o teser. Eu estava procurando ele. Chase de casa escapar de emboscada e aumenta a bagulho do torno no mar. E apenta essa leia. Aumenta a munição para andar de projétil. Reposição de baixo para todos os exércitos. É bem interessante. Mano, tem todos os caras aqui. Cada um que você... Que morrer a facção, você consegue falar com ele morto. Que sinistro, mano. Mas adorei esse da Pentecereia. No caso de desespero. Eu achei que era tipo um... Os heróis nada a ver, não. É todos os heróis da campanha mesmo. Interessante. A necromancia das brabas ainda. Esse cara, mano. 9 mil de alimento por pau na agressão. Com certeza vai ser feito. Opa. Não sei o que você quer aqui, mas... Você morreu. Gostei do modo elite. Slavery is their fate. Son of Aphrodite. Do not wave. Show me blood. Beleza. Coloca aqui pra você... Armadura pra exército inteiro. Seria interessante. Põe armadura, vai. Eu já tenho grito pra levar a moral. Não preciso de aumentar a moral mais ainda. Tem esse cara aqui com 6. Não sei bem onde ele está querendo vir. Em nome de Ares. Vem para a glória. A minha posição. A mecânica está aqui. Isso reduzir muita manutenção. Então a economia dele é forte. Em poucos turnos eu estava com 50k de alimentos. Aí é top então. Eu preciso de bronze. Eu realmente tenho que pegar esse javali e pegar esse bronze. Nada pessoal. Só apenas negócio de javali. Esses são os últimos da vida. Esse aqui só tem 2. Então está quase na hora de acabar com ele também. Expert Archer. Expert Archer. Ele não vai atacar com 6. Minha guarnição está full. Seria suicídio. Eu joguei só aquele vídeo do Youtube que eu fiz na primeira... Foi uma horinha só jogando Troia. Primeira vez que eu ganhei o jogo. Pra ver como é que era. Então eu nem testei muito a mecânica dele. Mas no futuro com certeza eu jogarei com ele. O tesouro recuperado. O emissário estrangeiro relata que os agentes dele localizaram o antigo tesouro minóico. Você decide tirar o proveito imediato dessa informação. Como proceder? Pegar o tesouro. Dar ao povo. Crescimento. Mandar ao povo, vai. O mestre está perto da madeira. Não há forma maior que aquela conquistada por meios de mãos e pés habilidosos. Presente regiões durante a construção de estruturas. Beleza. E aí meu querido? Tá saqueando aí. Tudo bem? Posso te ajudar? Death or glory. We'll make slaves of them. Ousada. Poucos minutos após a elaboração de um plano... Essa pessoa se joga no olho do furacão sem temer pela própria vida. Gostou vitórias em batalhas sem reforços. Estão para ofensiva mesmo assim. Essa vai pegar aqui para mim mais... Especialista investidas. Nossa investida dele é 25. Assaltantes com machado. Pega as machadas. É só para eu pegar a cidade dele. Depois eu me livro deles. Sacks não causa mais penalidade de movimentação. Tira o sucesso dos heróis inimigos. Tira o triplo. Despara uma salivada diferente de uma área. Interessante. Vamos ver essa belezinha aí. Tira o triplo. Despara uma salivada diferente de uma área. Interessante. Vamos ver essa belezinha aí. A gente vai atacar três portões. Esse. Esse. E o outro com os gigantes. Se os gigantes conseguem quebrar antes. Vocês vão invadir com eles. Se esse lado conseguem quebrar antes. Vocês vão invadir com eles. O enem vai com o grupo principal aqui. Quem diria eu fazendo cerca usando mais de um portão. Faz tempo que eu não faço isso. Sabe se o Jax está no jogo? Então. Ele está. Mas acho que ainda não é o senhor lendário que a gente quer. Acho que ele vai lançar em algum momento. Acredito. Por enquanto é só um senhor padrão. Seus guerreiros estão atacando as portões. No seu guerreiro está. Já. Bom dia. Por enquanto. O Jax menor não é nem perto do cara que a gente quer. Com certeza não Tem gigante pra defender aqui pra gente entrar A porta dos inimigos foram destruídas Eu adoro essa música A única parte ruim de ter vontade de viver nessa época Pra ver essas guerras incríveis pessoalmente E talvez morrer nelas É que não tem tegra sonora Imagina que bosta Você tá dando uma investida foda Lá no campo de batalha E não tem tegra sonora na sua briga O gigante não sobe morada Não vou conseguir passar com essa galera aqui não Quase certo Eu perdi Eu perdi porque tembrou Também quebrou Pode vir Eu perdi Você tem mantido as portas Abre 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 Ele está aqui! O Kodo está aqui! O Kodo está aqui! O Kroy forever! Aeneas! Ares! Ares! Pode subir aqui agora Pegue esses arqueiros deles Quando a gente do ela aí Giants! Estão lá! Não arca, não arca! Sai daí! Os guerras estão perdendo o coração Retire! Eu não vim de perder os gigantes, eu vim de perder vocês Giants! O Kodo está aqui! Atenção! 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 Os inimigos têm capturado os gigantes Não tem medo! Atenção! 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 O inimigo está tentando capturar os gigantes! Vai atrás Adrian! Topeira vez Top 10 em vestidas bostas Vamos atirar as coisas deles ai Se não acertar a gente foi de boa Correu... Sai fora. Não recorre para cá senão eles vão afundar vocês. Eu acho que não vai liberar não Warren, porque é só o jogo que deram de graça. Ah sim, é das amazônicas. A Amazônia vai liberar. O que você está falando da denúncia da Jax? O importante é deixar o jogo guardado. A Jax e a Jophantology são muito sinistros. Melhor a Jax. A única Jax que tem personalidade nas mídias de Troia, porque toda Jax que você conhece nos filmes é só um brutamante. A Jax está chegando. Vai estar chegando aí A volta é grande, mas o destino é certo Tem Uma coisa que eu gosto muito desse Total War também O senhor não tem um tamanho muito acima das unidades Igual no Iron Hammer Você vê claramente o tamanho, a diferença de tamanho Proposital Correu ali Correu ali É ok ter um general, tipo o Ajax por exemplo, eu quero que seja um cara de 2 metros e 10 Sinistro Mas o senhor que não é alto, não tem o que forçar que ele é alto O cara é sinistro e baixinho mesmo Para representar o alto baixinho do Brasil Ou de Troia O cara é um cara e acontece Tem um cara que é um cara de direção Por isso A gente vai de novo E a gente vai de novo Espera Criado Segura Estão preparados, Jariotos! Estão preparados! Jariotos, Jariotos! Jariotos, move out! Show no fear! Insta liderança baixa. Um charge perfeito. Jariotos desistem! Passa, Jariotos! Jariotos, move out! Jariotos! 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 Estão em frente! Olhe pro meio! Jariotos! 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 Não, assim, os orcs, beleza, eles não tem problema nenhum Toda cadeia de comando deles tende a servir nos orcs mais fortes e maiores O povo está insistente demais a servir, mas realmente acho que vai dar alguma coisa Vamos lá! Eu vou tentar não usar você porque você está bem moscada Nós estamos! Lá nós! Lá nós! Lá nós! Não tem tanta cavalaria no jogo não War Daddy, só tem as carruagens Todas as minhas que eu vi que a gente vai a cavoagem é bem comum, então não sei se os caras já compraram o cavalo da Sicilia Chegamos! томbiote R cragamos! Trói para sempre! Honra e mutia! Destinidade e desistir! Venha para a guerra! Rua para Hades, você não! Spears! Traga suas mortes! Impossível, mas desiste aí, caralho! Esse cara não desiste! Agora foi! Finalmente! Aleluia! Caralho! Cavaleiro de Buffalo, tem que ser igual ao Brasil! Ocupar! Beleza! Mais uma facção destruída! Falta só uma! Pode deixar um negócio gigante! Aqui temos Dardanhos Jurados! Especialista em vestidas! O que você faz exatamente? Calma aí! O que eu queria ver? Dardanhos Jurados! O que vocês fazem aqui embaixo? Ataque de flanco aprimorado! Aumento bônus! A questão de atacar inimigos pelos flancos ou pela retaguarda! Imune à Psicologia! Ataque é bom! Faltarei com clave de duas mãos! Ataque é um tempo de Poseidon! Aí não dá! Agora é o seguinte! Eu vou tirar... Se bem que eu já estou recrutando nesse turno! Tira esses malucos aqui! Tira esses malucos aqui! Se bem que... Tendo perfurante excelente! Os outros lá já são... Funkeamento! Não precisa dos cara de machado! Como os deuses vão! Por que não deixa eu recrutar eles? Oxi! Aqui é a foto! Parece que os cara totalmente branca a armadura! Eu falei, ué, cadê? Ainda real é esses aqui! Provavelmente eles são melhores que esse cara aqui, né? Comparando aqui... Deixa eu tentar ver... Eles são bem melhores! Até a velocidade maior, velho! Caralho! Caralho! E eu achei que essa deve ser tipo... Top 1 de flanqueamento... Quer dizer, flanqueamento não... De... Perseguição! Essa facção é muito boa, hein? Fantarela! Muito boa mesmo! Bem diferente de Sparta, que eu estava jogando... Bem diferente de Sparta, que eu estava jogando... Bem diferente de Sparta, que eu estava jogando... Vamos lá, só falta pegar aquela cidade ali de cima... E achar onde está a outra deles, que eu não faço ideia... Eu sinto o favor da ruína. Celebres reais protegem o nosso povo da fome e da ruína. Expandam-nos imediatamente. Tu vai se recuperou. 20 de ouro por turno. Eu gostaria de pegar o do bronze por turno. Tem presença militar ali de 5. Você também conseguiria fazer o servo. Mas deixa o que o Inés faz. Apareceu um mod aqui no reddit de Total War que toda facção começa com as torres de cerco para fazer o cerco. Só que a tecnologia que deixa você fazer elas, que é essa aqui, deixa você fazer duas torres de uma vez só. Achei bem legal a ideia. Já estou interessado. Eu até deixei aberto para instalar depois que acabar a live. Se vocês repararem, o Paris no jogo é o cara do Orlando Bloom, que fez personagem no filme. Pois é, só que diferente do Orlando Bloom no filme, esse aqui sabe lutar. Porque no filme o Paris só serve para apanhar, mano. Vai tentar juntar madeira, eu acho, velho. Essa minha ordem pública está muito ruim. Nossa influência aqui é 3%. Como assim? Dá para converter esse tempo aí. Afrodite. Leia os presságios. Mate 500 inimigos em combate. Declare paz com a seguinte facção. Tem ao menos 150 de ouro. Aumentou de Afrodite. Eu não gostei do bônus de Afrodite, mano. Achei bem meh. Faz isso aqui para aumentar os alimentos. Isso aqui para atirar. Influência é útil. E esse aqui faz de alimento. Podia juntar madeira, mas realmente precisa de alimento. Onde será que é a cidade secundária desse cara ali de cima? Acesse as trocas para o 8000. Com certeza. Está tomando atrição já, meu queridão? Mais um motivo para segurar um turno. Muito bom. Essa satisfação está difícil. Local sagrado. Mais 5 de tesouro das Amazonas por turno. Apenas para a facção da Hipólita. Apenas para a facção da Hipólita. Ok. Teremos alguma coisa interessante ainda na Amazonas então. Quer dizer, Amazonas e Joyfax é o mais interessante do jogo desde que lançou o jogo. Pelo menos para mim. O que eu posso fazer de recrutamento? Só dos fundaeros aqui. Mas não faz falta. Esse grande tempo de Afrodite é bem meh. Só que ele dá influência em província adjacente. Então isso aqui seria bem interessante. Esses Dardanos de Elite aqui devem ser o Catiço. Só que a velocidade deles é menor que o outro para perseguir. Mas a Investida enfrentaria com 48 de investida, cara. Não é brincadeira, não. Eu vou juntar a madeira, vai igual eu falei. Eu tenho que juntar. A Kiris podia ter a cara do Brad Pitt. Já pensou? E a bundinha. Se não tiver a bundinha da Kiris eu não vou falar que é o Brad Pitt. Eu acho que é muito legal. Eu vou estar aqui para não, eu vou falar que eu não estou me interessado. Mas eu estou bem. Você é tímido porque tenha certeza em mim. Oxi, Oxi. Respeque os Deuses. Desculpa eles agora Vem acordados, eu voltei, mas eu ainda até cedo. Does cedo ainda cara. Duas da manhã. Coloca isso aqui, defesa corpo a corpo, bons augurios E aqui 20 influência E esse aqui Deia para esperar mais um turno para eles ficarem bem machucados Mas eu não sei se eles estão montando eles do outro lado ali Se tivesse seria um problema Como eu estou acumulando madeira para fazer meu cavalo de tiro Esperar mais um turno seria vantajoso para mim A glória nos espera Não há chance Solve a sangue! Tem uma sereia aqui Eu vou montar a cara vai Ou não Eu vou montar a cara Manda dois Ariades aqui Manda dois aqui Grupo de invasão 1 Quer dizer, esse é o grupo de invasão 1, aquele é o grupo de invasão 2 Estão mais Meus Dardanes jurados aqui Brabíssimos Estou pertinho do avatar aí E continua na moda pelo visto Vem aqui... Vem cá... Vem pra cá... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Não colocaram ninguém aqui... A vitória está bem perto de gostar 018, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo Glória a Deus, finalmente eu tenho um brasileiro jogando um dos jogos Total War Vixe cara, eu jogo muito aqui, frequentemente É que no momento eu estou no hype do Troy, mas eu jogo mais Warhammer Achei que vocês iam pegar o câncer no Morrinha e ficaria mais estiloso Se bem que eu não vou deixar as carruagens que não, porque elas vão ser atacadas de graça Mangalites! Vamos lá, meu Deus Aqui eu estou fazendo live quase todo dia praticamente Eu tenho que estar muito cansado para não fazer live Mas enfim, as lives são frequentes de Total War Estamos pegando um ariate aqui A baliza Está um ariate atrapalhando o outro Tanto que eles largaram sozinhos Não, não, eu estou jogando com uma facção de Troia Do Enes aqui Mas não estou atacando qualquer coisa não É umas facções pequenas que ficam em volta aqui Estou no começo da campanha ainda Espirito! Vem! 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 As portas inimigas foram destruídas Vem! 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 Os ariates foram destruídos Vem! 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 Os ariates foram destruídos Dois ariates muito perto um do outro Bugou o cérebro deles Sobe lá, acaba os ariates deles Vem! 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 Ele já está dominado Agora foi? Foi Carruagens... Grupo 3 Você perdeu seu equipamento de siege Sem dúvida Com certeza Volte em mim Ele seguiu a luz Entrei, 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 entrei Lá dentro a gente resolve Pega o Heleno ali, Heleno de Troia Trabalho para a guerra Sem dúvida Seus guerreiros estão perdendo o coração Pois é Mandei dois aria e te buguei o cérebro dos caras ali total Só porque meu QI é acima de 2 Trânsito de São Paulo é foda, até aria te afeta Ai, não está derrubado de troca, ele está morrendo Ai, não está derrubado de troca, ele está morrendo A própria LED A própria LED Vocês podem vir para o outro lado ali Aqui está tudo sob controle já Aqui invadiu muita gente com os reforços Aqui está tudo Eneas Eneas Bota a ordem na casa aí A merda Sem dúvida Esquive Sem dúvida Tem um número que detectaram as portas A morte O inimigo foi atendido Os carot Vocem Los carot Vocem Os carot Vocem Que caminho Seu carot Vocem B perseguem O Poca их Pega o fujão. Pega o fujão. Pega o fujão. Chariotos prontos. Chariotos, avançando. Chariotos no mar. Aeneas. É o que os seus guerreiros estão prontos. Muito bom. Os guerreiros estão prontos. Os guerreiros estão prontos. Os guerreiros estão prontos. Voltamos enquanto ainda podemos. Por que dois ariates em cada portão? É porque como as duas unidades estavam... Fracas. Se uma morresse e largasse o ariate. E como eu já estou fazendo o cerco faz o tempo. Fazendo dois ariates por turno. Eu já estava com quatro ariates. Mas se uma unidade morrer. E a outra já está atrás empurrando o outro ariate. Ao invés de substituir como eu já estou com dois mesmo. Então já manda junto. Não estava compensando não. Aqui é muito mais legal. Os meses que eu fiquei aqui. Aqui já me deu mais que o YouTube. Tudo bem. Ficar nos dois é muito melhor. Mas aqui é bem legal. Vamos ocupar esse aqui também. Declare paz na seguinte facção. Até parece. Facção destruída. Aeneas. A paz nunca foi uma opção. A paz nunca foi uma opção. Vamos pegar o desafio divino. A minha pilhaça vai ter que ficar lidando com a estabilidade da província. Eu não curto não. Cadê Afrodite? Zeus. Afrodite. Aeneas. Agora pega um desse aqui. Tira esse cara aqui. Aqui dá para pegar sereias. Mas eu não gostei muito dessa unidade não. Então não vou pegar não. Acho que agora... Infelizmente não tem recrutamento global igual a Esparta. Mas seria muito bom poder... recrutar para o global as vendas de elite que eu deixei do outro lado lá. Se você destruiu a facção deles tem exército aqui. Não. Exército aqui. Interessante. Vamos se aproximar para dar uma bigolada. Afrodite. Meu carinha aqui é filho de Afrodite. Tem como falar não para Afrodite? Você já viu Afrodite? Dez de dez de dez. Considera. Gasta ouro para ir para outra sereia. Que bosta. A unidade já é bosta. E gastar ouro nunca será usado. A Xena está mais para Atena do que para Afrodite. Atena! Atena! Você vai sofrer por isso! Só gastar ouro para ela converter? Só né? Por que Afrodite é um pássaro? Tinha que ser uma maçã. Atena! Como é que está a ordem pública no geral da situação aí? Está tudo subindo né? Foi isso que ela disse. Falou Ana, boa noite mano. Aqui não tem nem uma cidade né? Pelo visto. Então agora é só daqui para cima né? E aí estaremos no limite do mapa. Com quantos povoados essa facção que estou aqui do lado possui? Quatro. Eu consigo ver dois. Três aqui porque está a corzinha deles aqui. O quarto eu não sei. Talvez um desses dois. Um milhão por dia eu queria hein? Me ensina aí como é que faz. A batalha espera! Hummm... O pai do Priam. Tô vendo que tem presença militar aqui. Mas eu não estou vendo outra cidade. Se a presença militar fosse só o que está falando aqui. Olhando a força que eles estão. Eu acho bem difícil. Eu acho bem difícil. Porque está de novo. Tipo igual a minha. Praticamente. Eles tem pelo menos um exército. Que está escondido em outro lugar. Mas eles tem o bronze que eu preciso. E aí ficamos no impasse. Porque se ele tiver um exército aqui. Vim nas minhas cidades aqui de trás. Ferrou geral. O que eu posso fazer é ficar aqui na pontinha dando reforço. Que dá para recrutar. E a gente declara guerra. Eu acreditarei o divino. O que eu posso fazer é ficar aqui na guerra. O que eu posso fazer é ficar aqui na guerra. Pode pegar... Hummm... O que é desse aqui vai? Eu entendo. Nós aumentamos nosso território. Ganhamos a graça de Ares. Esse cara aqui é bom para você pegar culto com vários deuses. Eros, filho de Ares. Eros, filho de Ares. Pode ser esse cara aqui porque não tem nome. Ou de Afrodite quer dizer. Hummm... Especialização... Aumento alcance. Não, aumento dano. Aumento alcance... Nós ganhamos, agradeço pelos deuses! Meu braço é seu. Estabele suas ordens. Esse cara é seu irmão, ultimamente. Hum, mais machadeira. Eu não peguei esse moleque. Vai ficar um tempo negativo aí. Mas... O bagulho está louco. Eu não gosto de ficar só o símbolo da ordem pública. Eu prefiro que fique o número. De verdade. Assim que a gente pegar essa facção, eu vou voltar lá para recrutar uma unidade melhor. Já deu de ficar com essas infantarias. Level 1 aqui. Citorus, presença militar 7. É provavelmente ali que está o exército deles. A gente está tão longe que chegou no Chile aqui. Olha aí. O Shelly. Isso é louco, mano. Quase do lado do Brasil já. Esse cara manja de geografia, né? Esses minerais menores são adquiridos como? É só você recrutar herói, mano. Afortunado. Delicados são os fios onde a vida e a fortuna se sustentam. Então, foi alvo de mal-sucedilização de agentes. Sinal de azar dos deuses. Aqui, ó. Recrutar herói. Aí você pode escolher um aqui. Aqui tem os atributos deles. Son of Aphrodite. Head on out. Loyal service. We will claim victory. Founder of dynasties. Move it, men. Ambush positions. Embuscar o top aí pra segurar eles. Mais um turno que eu consegui fazer as torres de cerco. Isso eu não consegui comprar a madeira que falta de alguém aqui agora, né? Heitor, você tem dois mil de madeira, velho. Eu tenho certeza que nós temos coisas úteis para dizer para um outro. As alianças militar com Heitor, que vai compensar com certeza. Ahn... Eu preciso também de um... Permuta única. Eu preciso aqui de... 250 que eu preciso? 350. 350 de madeira. Eu te ofereço... Nem precisa oferecer nada, né? Aqui. E essa outra facção aqui que... Os caras são difíceis de agradar, hein, velho. Tá, põe aqui o negócio de cavalo de Heitor agora. As fatórias pesadas parecem a mesma coisa de minha fatória leve, só que lenta. Não dá aquela diferença de você comprar um salteador de um escolhido. Não, dá sim. Põe... Testa na batalha customizada os escolhidos de Heitor pra você ver. Os caras são... O catiço. Catiço demais, velho. Nossa, onde o Heitor tá, velho. Completamente maluco. As Amazonas de Ipólita, 100% expandindo, como sempre. Aí apareceu as eras dos caras. As eras cerca da minha própria cidade. This is so sad. Eu voltarei com um então e... Ataco outro. Siniras quer declarar a guerra em mim. E o Cegado de Tereia que tá do meu lado. Nossa. Agora complicou tudo mesmo. Tá bem que fizemos dentro do Heitor neste momento. Os comerciantes de estanho... Pode permitir o comércio. Fera de guerra. Reúna os construtores de arquitetos reais. Eu concebi uma arma de cerca que trará ruína de nossos inimigos. Tranquilo. Não adianta eu avançar aqui agora, velho. Mas esse aqui não é uma guerra que dá pra eu simplesmente voltar. Tem 16 na guarnição. Um exército sozinho eu não pego. Muito difícil. Mas enfim. Vamos vindo aqui pra cima deles mesmo assim. Com o exército do ENES que é mais forte. Esse exército aqui. A gente volta aqui. Tá machucada a guarnição aqui ainda, né? Mas enfim. Dá pra chegar em marcha ali? Não vai ser o suficiente. Mas acho que a gente consegue defender esse aqui. Só que escupiu de aqui os caras sendo abanáveis. Apesar de parecem frágil. Na real tudo parece que ia morrer com uma pedrada. É, foi outra época, né? O pessoal é frágil mesmo. Por que esse corno tem que estar em guerra comigo agora, velho? A dor de cabeça que eu arranjei pra mim. A culpa não foi minha não. Os caras simplesmente atacaram do nada. Atacaram o Heitor. E eu fui arrastado junto. Espera, o Heitor não está em guerra com a defacção ali? Por que eu estou em guerra com eles? E o Heitor não? O que? Eu já posso fazer paz aqui, ó. Tá safe do safe, velho. Conceito de estratégia em grego. Estrategia em latim. Estrategia. Você é louco, mano. Já deitamos aqui. Na espumacia. Oh, caramba. 450. 460. 480. 495. Você é louco? Vou pegar esses caras aqui do nada, velho? Agora não. É, estou ligado. Enquanto que esteja em zero, eles aceitam. Bom, isso é bom porque eu posso melhorar agora aqui... O negócio da carruagem. É, o Heitor já está deitando, o reserva dele nem está aqui. Ele está deitando os caras na porrada. Ele está voltando agora. Meu priminho, venha cá. Meu priminho. Priminho Heitor. Até agora eu não vi qual é o meu objetivo de campanha. Só estou julgando. Assim que é bom. Tem que fazer as missões épicas lá, né? Sempre. Igual do Medenal. Vou pegar alguma cidade, provavelmente. E pode estar rainha. Literalmente rainha. Ofertas dele, que é meu ouro, vai me pagar... Não, não vale. Põe um herói de Enzo. Eu não sei se dá para nomear os agentes, hein? Posso tentar. Será que eu estou produzindo muito ouro com os caras? Estou pensando muito na grana. Acho que ele recuou e vai atacar meu exército. Não, ele só recuou. Recuou e está indo em marcha para o outro lado. Acredito sobre o oculto. Meu emissário vai se chamar Enzo. A guerra faz o homem. Divinamente um exército. Bom, mas não tem exército aqui, né? O exército que tem aqui, ele está vindo me pegar aqui atrás. Vamos virar atacante e está pronto. Vamos buscar os dois lados aqui. Ahn... Melhor o porto aqui. Vem aqui. Preciso de mais alimentos. Nossa, minha influência aqui está uma bosta. Assim nunca vai gerar alimentos decentemente. Embora o meu bônus de alimentos nunca caia, né? Vai ter aquelas batalhas estilo batalhas de busca do Warhammer? Aparentemente não, Lu. Qual é a minha missão épica? Comunicar com o herói Illo. Quem é Illo? Pronto. Enenhas sai da barraca e todos que estão reunidos do lado de fora observam com expectativa. Tenho notícias do mundo inferior. O grande Illo me dirigiu a palavra lá das margens do rio Stig e concordou em guiar as mãos dos nossos construtores. Beleza. Desloque sacerdotismo por essa região. Zeleia. No sopé do monte Ida, Enenhas aprendera a viajar até as margens do Stig. Embora o povo admire seu respeito às sabedoria dos antigos, ele teme a ilha dos deuses por suas transgressões ao reino de Hades. O auxílio das sacerdotisas do monte Ida, que lhe ensinaram os rituais sagrados dos mortos há tantos anos, certamente tranquilizaria seus homens quanto a fonte de seus conselhos ancestrais. Ok, vamos pegar o assessor do Stig e estar no exército dele mesmo. Assim que eu localizar ela. Ué, o que aconteceu com o exército que tinha 17? Não é possível. Eu apenas falo de mim. Só a procura do Shelly aqui. Tem quantas cidades são? Porque eles estão sozinhos ali em cima? Tracios. 4 cidades. Estão mais para a esquerda Vem botar ordem na casa aí, Thor, que eu estou ocupado Ajuda o seu primo aí E começou a chover pra caralho aqui do nada É bom dormir com chuva, mas nossa Quando não está trovejando loucamente, né, porque você não dá pra dormir Mas dormir com chuvinha de fundo é a melhor coisa Acesso às tropas, não, obrigado Sobe daqui, meu Aí, 6h19 que eu estava falando 7h19, caralho Duvido muito que eu vou conseguir defender isso aqui Devido ao que vocês sabem o que Mas a gente vai tentar Depois a gente pega de volta Bom, se eu conseguisse fechar eles aqui, seria uma boa Dar dano e jurados de elite Investida excelente Se a gente conseguir segurar eles aqui, ó De algum jeito Bloqueia a retagada mais para os adversos inimigos que ele vem pra cima só dela Não porque tem ponto de vitória, ele vai querer rushar ali Ele sempre rusha o ponto de vitória comigo Não adianta muito É melhor bloquear aqui mesmo Bloqueia aqui Aí a gente tenta usar os estilingues pra acertar aqui em cima Aqui em cima Você é bom te perseguir, então a gente deixa você aqui atrás até que apareça a chance Você também E vocês que aqui forçam ninguém de frente E lemes Eu acho muito zonado se não conseguir colocar muralha com um povoado pequeno Ou uma defesa além de gargalo A gente tá vindo uma galera que vai falhar toda a minha estratégia É... não vai dar certo ficar com todo mundo aqui não Espero que pelo menos esses aqui e esses aqui venham aqui no meio Não, eles vão dar a volta pelo caminho mais safe E aí E aí Vão! Minha arma! Voxman! Estão prontos! Vão! I! 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 Não vai acumular 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 Para Troll Trolley forever Guardar eles Vós teus sessões perdão Seus Jogunas perdão Teus Jogunas Eu não consegui só machucar, ganhar não vai dar não Muita gente, muita gente, contrapassa É só jogando para entender as skills dele Um jeito mais fácil E... I am ready for a pogroms Burst-men, hermoe Em Gost ta lista You're all ready! O naturel para a man I am a man Out and ready Trained for war Off to glory Cron! Reviar a dar A gente vê tudo aqui no meio aí, aí teria sido um sucesso total absoluto. Você perdeu uma unidade. Você pode dar uma funkeada melhor, mas tudo bem. Você não vai ser maluco. Você é um cacinho. Muita-os! 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 Não sei porque eles estão até agora tentando perseguir uma unidade ali no meio, mas não vou reclamar. Está servindo de aula para mim. Muita-os! Honoura e chute! Muita-os! 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 Cuidado. Você está perdendo o seu dedo. Muita-os! 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 T china-a-os! Muita-os! Muita-os! Você! Tchau! Estes션am voltados! Bom manição... A probabilidade pegou no retaguarda com investido excelente, matar 72 só... achei bem bosta hein... Honora e duty! Honora e duty! Armed e prontos! Os guardas vão com nós! Matando a todos! Conhecimento! Honora e duty! Falt em eles! Conhecimento! 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 Acabou-se... É... não vou machucar o que deu aí... Conhecimento! Conhecimento!